O Grupo B tem dois países europeus, Portugal e Espanha, juntos na geografia e agora no mesmo grupo da Copa do Mundo. E pior, os dois se enfrentam na primeira rodada do grupo, ou seja, quem vencer praticamente garante o primeiro lugar. Um empate vai fazer com que os jogos restantes contra Marrocos e Irã determinem quem vence no saldo de gols a primeira posição. Portugal e Espanha são favoritíssimos deste grupo e vão esperar os dois primeiros colocados do Grupo A, que podem ser Rússia e Uruguai, para seguir adiante nas oitavas de final.